Oi gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um spa day aqui junto com vocês e eu já tava com saudade de trazer vídeos assim aqui pro canal, já tinha um tempo que eu não fazia e hoje juntou assim várias coisas que eu tô precisando fazer, sabe, de cuidado de beleza. Tô precisando cuidar do meu cabelo, fazer uma finalização bem caprichada porque hoje tá chovendo, então eu gosto de fazer uma finalização mais caprichada nesses dias. Tô precisando fazer as minhas unhas, sobrancelha, cuidar da pele, fazer uma máscara tem muito tempo que eu não faço e aí eu vou compartilhar tudo aqui com vocês. Inspirem-se muito e como eu sempre falo, né, às vezes não dá pra gente fazer todos os cuidados de uma vez então você pode ir fazendo no decorrer da semana, né, um dia você cuida do cabelo, no outro dia você cuida das unhas, no outro dia você cuida da pele que geralmente é assim que eu faço, né, no dia a dia mesmo, na minha rotina é assim que eu faço, eu vou dividindo os cuidados mas hoje eu vou fazer aqui tudo, tudo, tudo junto com vocês e é isso, bora lá! A primeira coisa que eu vou fazer aqui é um pré-shampoo. Eu não vou ter tempo de aplicar uma máscara de tratamento, de deixar agindo então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o pré-shampoo, que é algo mais rápido aqui, mais prático enquanto o pré-shampoo age, eu vou fazer um outro tratamento, que vocês vão ver daqui a pouco e aí, na hora da finalização, eu vou fazer uma finalização bem estruturada, bem caprichada que vai ajudar a tratar o meu cabelo enquanto finaliza e vai me ajudar a ter mais day afters também porque como eu falei, o clima tá chuvoso por aqui então assim, eu vou fazer uma rotina capilar prática, mas que vai tratar muito bem o meu cabelo e eu sei que vocês gostam disso, né? Então vamos lá! Pro pré-shampoo, eu vou usar esse creme multifuncional da Soul Power eu sou apaixonada por ele, inclusive eu acho que só tem uma rapinha aqui, mas eu acho que vai dar ih, não, vai dar, vai dar coloquei aqui essa quantidade e aí eu vou adicionar o Black Blend, que é esse blend de olhos essenciais maravilhoso e agora partiu aplicar meu cabelo, gente, tá terrível prontinho, apliquei aqui em todo o cabelo o cabelo tá cheio de óleo e agora eu vou fazer um tratamento na pele vou fazer uma máscara caseira que tinha muito tempo que eu não fazia é isso, bora lá misturinha feita como vocês viram aí, eu adicionei argila verde e soro fisiológico gente, essa misturinha é ótima porque rende muito você compra esses pacotinhos de argila verde e aí, nossa, assim, acho que já tem mais de um ano que eu tenho e eu gosto bastante de fazer então é algo que rende muito, sai super em conta e é um ativo que dá muito certo pra quem tem pele oleosa, pele mista oleosa e eu gosto bastante de fazer eu vou aplicar aqui uh, tá gelado eu gosto de aplicar ela nessa consistência aqui gente, sério, os passarinhos estão muito animados, vocês estão ouvindo, né? eu gosto de aplicar ela nessa consistência porque se ficar muito rala eu acho que fica difícil de aplicar mais grossa também fica complicado então essa pra mim é a consistência perfeita e aí eu vou adicionando soro fisiológico aos poucos até chegar na consistência que eu quero prontinho apliquei a argila em todo o rosto agora eu vou deixar agindo por um tempo eu não gosto de esperar ficar muito, muito seca porque senão até agride, assim, a pele então eu espero um pouquinho, deixo agindo aqui é isso, já volto voltei cabelos lavados eu usei essa duplinha aqui na verdade não é uma dupla mesmo eu peguei o shampoo de uma linha e o condicionador de outra esse aqui é o shampoo da linha Big Wash Bomb é uma das minhas linhas favoritas porque ajuda no crescimento capilar, né? projeto Ana Rapunzel ele é um shampoo muito hidratante, assim faz uma limpeza bem gentil, bem suave e esse aqui é o Magic Help condicionador anti-ressecamento ele tem vários ativos hidratantes e nutritivos e aí como eu não fiz nenhuma máscara de tratamento eu fui aplicando o condicionador enluvando bem o cabelo, massageando e aí agora vamos finalizar, né? eu fiquei muito tempo aqui com a toalha na cabeça meu cabelo já tá bem seco mas ainda assim dá pra ver o brilho, tá vendo? ah, antes de dividir eu vou aplicar dois produtos que eu gosto bastante e que me ajudam a ter um resultado ainda melhor na finalização que é o tônico esse daqui é o tônico também pra crescimento capilar que vocês sabem que eu tô gostando bastante também eu aplico assim no couro cabeludo e dou uma massageada hum, isso aqui é muito bom finalização de spa day, gente tem que ter tônico pra gente fazer isso aqui, ó hum, essa massagem e aí eu vou pegar o mesmo óleo que eu usei pra fazer a umectação vou pegar assim bem pouquinho vou espalhar bastante assim na mão que dá uma aquecida e vou aplicar mais nas pontas mesmo do cabelo e aí agora sim eu vou dividir o creme de pentear que eu vou usar é o Color Curls esse daqui é da linha pra cabelos coloridos com tintura, descoloridos e eu gosto muito dessa linha porque ela é muito power esse creme, ele dá muita, muita, muita definição eu gosto bastante ele tem extrato fitoglicerinado de uva queratina vegetal aminoácidos blend de linhaça e chia e manteiga de chorea nem sei se é assim que fala mas tem vários componentes que são muito bons toda vez que eu uso ele meu cabelo fica maravilhoso eu gosto bastante inclusive, tem pouco produto aqui mas vai dar porque esse creme rende muito não, e o cheiro dele ai, é muito bom inclusive, ele é um dos cremes que tá no meu top 10 creme de pentear eu vou deixar o link desse vídeo aqui nos cards pra quem quiser assistir depois mas lá eu mostro os meus cremes favoritos e esse aqui tá dentro porque não tem como maravilhoso sobre a argila verde, né olhem só como ela dá um visto bonito pra pele, sabe eu não apliquei nada depois que eu lavei o rosto, né que eu enxaguei eu só deixei a pele assim limpa mesmo depois eu vou aplicar algum produto mas olhem só a pele fica com um visto bem bonito mas ao mesmo tempo ela tá bem sequinha, sabe eu gosto muito mesmo de fazer essa máscara facial de argila essa parte de trás do meu cabelo é muito porosa então eu vou pegar um pouquinho mais desse óleo e vou aplicar aqui junto do creme prontinho cabelos finalizados olhem esse brilho, gente aí agora eu vou deixar o cabelo secar um pouco assim, na verdade eu vou esperar o cabelo ir absorvendo o creme e aí depois eu venho com a ceiva daqui a pouco eu mostro pra vocês e aí enquanto isso eu vou almoçar vou tirar a cutícula das minhas unhas eu gosto de aproveitar que os dedos estão úmidos, né da finalização pra tirar a cutícula que a cutícula fica mais molinha e é isso terminei as unhas olhem só amei pra quem quiser saber mais como eu faço as minhas unhas quais eu uso eu vou deixar um vídeo aqui nos cards em que eu falo mais sobre isso o meu cabelo ele já começou a absorver o creme e olhem esse brilho tá muito brilhante e aí o que que eu vou fazer? eu vou pegar a ceiva modeling curls que vocês sabem que eu amo demais e aí eu vou aplicar ela aqui no meu cabelo assim eu acho que só assim já vai dar super certo mas como tá um clima mais chuvoso o cabelo tende a dar mais frizz no decorrer do dia eu vou usar a ceiva pra deixar os cachos mais fixados mais definidos e pra me ajudar no day after também praticamente em todas as minhas finalizações eu gosto de usar porque me ajuda muito nessa questão da fixação sabe da definição no day after agora uma coisa que eu sempre faço no meu spa day é tirar os cabelinhos da sobrancelha né os que estão por fora aqui do design né da sobrancelha é isso bora lá mas antes vou fazer uma pausa aqui pra tomar um café eu amo tomar cafezinho depois do almoço e deixa eu mostrar também pra vocês que delícia do clima aqui fora sobrancelhas feitas nariz vermelho porque eu exprimi uns cravos toda vez gente que eu vou fazer a sobrancelha eu vou exprimir uns cravos também porque eu fico olhando lá no espelho enfim e agora enquanto o meu cabelo vai secando eu vou fazer uma maquiagem bem linda vou aproveitar pra gravar um tutorial aqui também e já volto pra mostrar o resultado final pra vocês voltei gente ó tô toda maquiada e o meu cabelo já tá quase 100% seco olhem este brilho essa definição e agora antes de desencolher o meu cabelo e mostrar o resultado final pra vocês eu vou fazer um chá gelado mais diferente assim que fica maravilhoso fica um drink assim bem bonito e eu acho que tem tudo a ver com o verão que tá chegando agora né então já fica aí a dica pra vocês pros próximos espadeis que vocês forem fazer tá bom bora pra receitinha gente fica muito bom muito muito bom super refrescante esse que eu fiz esse que eu fiz como vocês viram é de frutos silvestres uma mistura assim de frutas vermelhas e fica muito bom mas aí você pode fazer com vários sabores com menta morango maçã canela enfim enquanto eu vou tomando aqui meu chá gelado eu vou desencolher o meu cabelo e aí eu volto pra mostrar o resultado final pra vocês voltei gente olhem isso sério tô muito apaixonada nessa finalização meu cabelo ficou até mais escuro de tão bem tratado que ficou sabe eu sinto que ele tá mais forte mais encorpado eu amo esse creme de pentear porque eu sinto que ele trata o meu cabelo também sabe e toda a rotina também colaborou né o pré shampoo a uma equitação e é isso tô muito apaixonada muito brilho definição mas ao mesmo tempo o cabelo tá solto amei a máscara facial também ajudou bastante a maquiagem até ralçou mais me contem aqui nos comentários qual cuidado desse spa day mais chamou a atenção de vocês qual que vocês mais gostaram me contem tudo aqui e deem sugestões pros próximos spas também um beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau